E hoje eu vou te ensinar uma receita de muffins de laranja com amora. Eu começo ralando a casca de uma laranja pera dentro de um bowl com açúcar e mexo bem com a ponta dos dedos para liberar todo o óleo e o sabor dessa laranja. Coloco esse açúcar aromatizado em um bowl, acrescento o óleo, o ovo e bato bem até ficar bem espumoso. Acrescento então o leite, bato mais um pouquinho e depois vou colocando a farinha em duas etapas, batendo bem a cada uma delas para ficar tudo homogêneo. Acrescento o fermento e misturo delicadamente. Coloco forminhas de papel dentro de formas próprias para muffin e encho cada uma delas até a metade. Coloco duas amoras em cada muffin e polvilho o açúcar. Levo para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 30 minutos. Retiro das forminhas e eles ficam lindos, mas eu só vou tirar da forminha de papel quando estiverem completamente frios, porque são tão macios que parecem nuvens. Faz aí na sua casa e depois me conta, eu tenho certeza que você vai amar. Tchau. 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 Tchau.